Seguinte galerinha, tô aqui no começo do vídeo com o Noylan E aí galera, aqui é o Noylan É o seguinte galera, eu tenho um desafio pra fazer pra vocês Mas só quem é muito bom vai conseguir cumprir, não é mesmo Noylan? É, e eu acho que todo mundo que tá assistindo vai conseguir Então vamos lá, o desafio é deixar o like e se inscrever no canal quem não for inscrito Antes do Noylan quebrar aqueles diamantes ali atrás Então vai lá Noylan, quebra, enquanto isso o pessoal vai deixar o like Vai, 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 quebra, quebra, quebra Vai, vai, deixa o like e se inscreve Pronto, acho que deu tempo E aí, conseguiu deixar o like e se inscrever? Comenta aí que eu quero saber agora, vamos pro vídeo Bom, eu devo ser a mais rica desse jogo Não tem ninguém que tenha mais diamante que eu Olha só isso, eu sou a mais rica de toda chuva de diamante E chuva de diamante é muito diamante Meu Deus, o quê? Como assim? Ah Não, pera, deixa eu pegar meu diamante de volta Calma aí Ah, não é possível Não, 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 não Eu, eu, eu não tô vendo isso Como assim? Uma casa de diamante? E ela é muito bonita Ah, não Será que tem outra pessoa que tenha diamante que nem eu? Não é possível Eu sou a mais rica de todas Olha só isso Eu tenho muito diamante Muito, meu Deus do céu Tá Mas mesmo assim eu quero saber quem mora nessa casa Hum, que estranho Deixa eu bater na porta Nossa senhora Quem ronca alto desse jeito? Que tá... Eita Ah, não Eu vou bater de novo Não é possível Alô Alguém Eu posso saber quem Quem é que tá Noila Lá para logo agora Como assim? Júlia? É você, Júlia? Sim Sou eu mesma Nossa, como você tá diferente Que saudade que eu tava Tudo bom? É Também Mas peraí Essa casa é sua? É a minha casa Você gostou? Gostei Como você conseguiu tanto diamante assim? Ah, é porque você sabe, né? Eu andei minerando E aí eu descobri um segredinho Um segredo Um segredo Que você não vai nem acreditar Ah, segredo? Sério? Aham, aham, aham Mas não é possível que você tenha mais diamantes que eu Olha só isso Eu tenho muitos diamantes E olha só Eu tenho... Mas peraí Sua armadura tá encantada? É, proteção 4 em tudo A minha não Ai Tá E a espada? Não, também não Não tá encantada Pega, olha Só pra você ver Olha que legal Caramba Tem sharpness 5 Deixa eu testar Não Ah, calma Minha armadura é forte A gente pode testar, vai Ai Pode dar Vai, dá outro Só pra testar Ah, não, tá bom Agora já testou Ah, não tá doendo mesmo? Nossa, sua armadura é muito boa Caramba Ahn Você não vai me convidar pra conhecer sua casa, não? Ahn Entra aí Pode ficar Peraí É pequeno Mas tem muito diamante Nossa, eu tô vendo como você tem diamante Ah, que isso? Até Aparece até uma mensagem O que que tá escrito? Deixa um like no vídeo Que legal Ah, eu gostei Esse aqui é legal Se inscreva e ative o sininho Nossa, eu adorei Caramba, não tem um quadro desse na minha casa Eu tenho que colocar Muito legal Ah, pode levar pra você, ó Ah, é seu Pronto Gostei, gostei desse diamante Posso pegar esse também? Pode, com a vontade Gostei Quer ver, ó Não fala pra ninguém Mas ainda Meu Deus Você Tem muito diamante Sim É muito legal Eu pensei que Eu pensei que eu fosse a pessoa que tivesse mais diamante no Minecraft inteiro Ah, eu acho que você tava enganada É, eu tava mesmo Eu não tenho tantos blocos assim que nem você Hum, não gostei Ah, mas eu posso te ensinar Mas se você quiser, como é que pega tantos diamantes Sério? Você vai me ensinar o segredo? Mas é um segredo super ultra mega blaster super secreto É, e esse segredo ultra mega blaster ultra mega secreto Eu só vou contar se esse vídeo tiver muito like Muito like mesmo? É Não Mas aí o pessoal tem que ajudar, né? Tem que todo mundo deixar o like Eu vou contar até três Você acha que eles conseguem deixar o like? Ah, até três? Mas não é pouco tempo? Hum, tem que ser muito bom mesmo pra conseguir Vai, vai ter que ser bem rápido Todo mundo prepara o dedo like, ó Um, dois, três Pronto Agora já deu, hein? Deixa o like Será que deu? Ah, eu acho que dá Porque agora eu vou contar o segredo, né? Ai, você vai me... Ah, não, não Nossa, eu tô muito curiosa Eu tô muito curiosa Eu quero saber como você conseguiu tanto diamante Eu preciso de diamantes Meu Deus Vai, me conta logo o segredo Por favor, desembucha Vai, por favor, por favor, por favor Ah, calma Pra quem você quer saber logo Quando você descobrir, você vai ver Que é muito legal Não, eu quero saber sim Vai, me conta Me conta Mas você acha que todo mundo já deixou o like no vídeo? Hum, eu acho que sim Porque o pessoal é muito bom Então eles já conseguiram deixar o like Ah, é verdade Então vamos fazer assim Eu vou... É, é, é... Como é que a gente diz? Vamos esperar um pouco Esperar? E eu já te mostro É Por que esperar? Porque se eu te contar agora Tem perigo de você falar pra muita gente E aí se todo mundo ficar sabendo Pode ser muito Até parece que eu vou contar um segredo tão precioso pra um monte de gente Eu não vou contar, eu prometo Ah, mas olha só Porque ninguém pode ficar sabendo, hein Não, mas não vão ficar sabendo Não vão Vai, por favor Eu não quero ficar esperando Não tem nada pra fazer Ah, tá bom Tá, vamos fazer assim então É, deixa eu... Tá, me segue Porque eu vou te mostrar Na verdade Não é muito bem o segredo Perigo Perigo Aqui é muito perigoso Ó Primeiro Esse local aqui Ele é muito protegido por magias Então Magia? Mas existe magia mesmo? Ah, lógico que existe Você não viu esse tanto de diamante? É claro que isso é só magia O que é isso na sua mão? Uma varinha? É uma varinha mágica E eu vou usar pra... Ó, quer ver? Se você tentar aqui entrar Você não consegue Tá vendo? Ó Caramba, eu não consigo mesmo Ainda fiquei preso Só porque, ó Tá vendo? Não dá pra entrar Ai, que estranho Só eu consigo, tá vendo? Ó É porque eu tenho que fazer Uma conjuração dos feitiços O que tu tá falando? Meu Deus do céu Tem até feitiço Calma, eu vou te mostrar Ó Sim, Sarabim Deixa a Júlia entrar no portal Pronto Eu não tô vendo diferença nenhuma Agora será que eu posso entrar? Não, rapaz Falta outro Falta outro aqui Ai, de novo Ai Vai logo Agora vai ter o Pantíssimo Assim Faça dropar um monte de diabo Viu? Agora tá liberado Quer ver? Tenta entrar agora Ué, eu consegui Mas o que tem que jogar? Deu certo Afinal Agora eu vou te mostrar Só tô vendo uma lava ali Eu tô com medo Não, essa lava aqui é Ah, faz Ah É só passar longe O que é aquilo? Um diamante ali na frente? Calma Aqui é a fonte preciosa dos diamantes raros, secantes Tá Como assim? Calma, eu vou te mostrar Vem, cuidado com a lava Cuidado com a lava Cuidado com a lava Ai, tomei, cuidado Ó Deixa eu quebrar você Como assim tem tanto diamante E a gente nem tá nas camadas mais baixo Cuidado com a lava Socorro Ele tá acabado Socorro Apaga o fogo Apaga Eu não tenho água Ferrou Calma Eu tô de armadura Eu lembrei Eu tô de armadura Ai, meu Deus Então fica me assustando aí A toa Não, aqui não Relaxa Ó Mas agora Eu preciso te falar um negócio O quê? Esses diamantes, ó É protegido por magia também Entendeu? Como assim? Então, sempre Sempre que você for quebrar Você tem que tomar muito cuidado E não sair quebrando igual um doido Entendeu? Ó, tá, né? É Mas eu posso pegar todos os diamantes? Não, mas se você pegar todos Vai esgotar E aí vai chegar o dia que não vai ter mais Mas você falou que a caverna era mágica Nem vem É mágica Mas a gente tem que pegar com cuidado E não pode tirar tudo Do mesmo tempo Ah, tá bom Eu vou pegar E considero que eu pego Eu prometo que eu vou pegar tudo Qual que eu devo pegar? Ah, vem cá Aqui embaixo tem uns que estão melhores pra pegar Ó, quer ver? Ó, aqui Vai, desce por aqui, ó Hum, tá Vou descer Calma Aqui embaixo? Tem certeza? Sim, olha só Pera Ó, pega esses daqui de cima Que eu vou pegar De cima? É, olha que curioso Pera aí Não quebra aqui ainda Eu vou ficar mais pra cá? Vai ficar mais aí? Tá, né? Eu vou quebrar hoje Ai, caramba Ué Eita Olha a armadilha Olha a armadilha Olha a armadilha